FILOSOFIA POP 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 foi Maquiavel? Bom, Marcos, primeiro, muito obrigada pelo convite e por essa oportunidade de conversar sobre Maquiavel. Maquiavel é um autor do Renascimento, do que a gente chama Renascimento Italiano. Ele escreve aí no comecinho do século XVI em Florença, e aí talvez eu devesse começar falando um pouco justamente da situação política desse momento. Eu disse que do Renascimento Italiano, mas não há Itália exatamente nesse momento. São basicamente um emaranhado de comunidades políticas, algumas delas principados, outras repúblicas, outras ducados. Então, são organizações políticas distintas e Florença, especificamente, é marcada por uma crise bastante profunda. E o Maquiavel atua no próprio governo de Florença, Florença, ele ocupa um cargo na chancelaria de Florença, isso lhe rende o título de secretário florentino. E ele, então, participa, seria uma espécie de segundo escalão do governo hoje, né? E ele, então, atua num momento em que Florença tem um governo republicano, do finalzinho aí do século XV, início do século XVI, como funcionário, então, de Florença. E ele, além de ter funções diplomáticas, ele encabeça, digamos assim, o treinamento, a constituição de uma tropa, né? Então, ele tem uma atuação militar também no treinamento, na formação de uma tropa florentina. Então, basicamente, o trabalho dele é esse. Por volta de 1512, bom, falando da alternância, né? Da crise em Florença, é uma crise marcada pela alternância de governos. Basicamente, uma alternância entre o governo dos Médici e governos republicanos. E essa alternância, ela normalmente é violenta, né? Pela expulsão dos Médici ou pelo exílio de membros desses governos republicanos. Então, quando eu falo de alternância, eu tô amenizando um pouco, né? Enfim, ela é feita de uma maneira normalmente violenta. Quando o Maquiavel, então, é membro da chancelaria. Quando os Médici voltam à Florença e retomam o governo de Florença, aqueles que trabalhavam diretamente nesse governo republicano que cai, ocupam uma lista dos chamados conspiradores, né? E o Maquiavel integra essa lista e ele, portanto, foi exilado. Ele fica preso por mais ou menos seis meses na masmorra do Palácio de Florença. Ele é submetido ao que era chamado de interrogatório, né? Esse interrogatório, nesse momento histórico, significa tortura, né? Legal, institucionalizada, né? O método aplicado ao Maquiavel foi estrapado e, enfim, mas ele fica mais ou menos seis meses preso até que, justamente, quando o Papa Médici assume o papado, né? Quando um dos Médici assumem o papado, como era de praxe, há uma anistia, né? Desses presos políticos e o Maquiavel, então, deixa a masmorra, mas ele fica impedido de retornar, pisar em prédios públicos e de permanecer mesmo dentro dos muros de Florença. Então, ele fica numa fora de Florença, na região, poderíamos dizer assim, rural de Florença. E é a partir daí que ele se dedica às obras políticas, né? O príncipe, discurso sobre a primeira década de Tito Lívio, a arte da guerra, né? Ele já era conhecido pelas peças de teatro, mas as obras políticas teriam sido escritas exatamente nesse período. Enfim, acho que essa faz diferença a gente pensar um pouco esse contexto, né? Do Maquiavel e também por essa situação, né? De Florença, não só a crise interna de Florença, mas também e a dificuldade de Florença de se manter ou como um governo dos Médici, né? Que aparentemente era uma república, mas na prática era um governo tirânico, né? A gente poderia até colocar aqui nos termos do Maquiavel, principado, mas ou de se manter como república. Para além disso, toda essa situação da Itália, né? Que não consegue, não é possível ali naquele momento uma integração. Então, em um estado, né? Em Itália, né? De fato. Isso faz diferença porque a possibilidade, né? Ou a iminência da guerra, a possibilidade de invasão estrangeira, isso torna a reflexão do Maquiavel, era, ao meu ver, muito mais visceral, né? Então, enfim, começaria assim. Você disse uma coisa interessante, que o Maquiavel era conhecido pelas suas obras de teatro. Qual foi a recepção inicial dos trabalhos deles sobre política? Como que eles repercutiram? Bom, talvez não... é um pouco difícil saber isso exatamente, né? Com precisão, mas... Os trabalhos do Maquiavel têm uma boa recepção. Ele circula entre... ele participa de reuniões, circula num meio de debate republicano. Então, enfim, por instituições republicanas, né? Então, há um debate bastante profícuo. Ele provavelmente debateu os primeiros capítulos do discurso sobre a primeira década de Tito Livio, né? Lá nos Jardins Ortealai. Bom, ele era bastante reconhecido pelo trabalho que ele faz com as tropas e... Então, ele é uma referência da arte militar, né? Então, quando ele escreve a arte da guerra, é um texto que faz do Maquiavel uma referência nesse assunto. Mas, enfim, é um período aqui de crise, né? Então, depois que o Maquiavel morre, o príncipe, por exemplo, é indexado, né? Ele entra na lista de livros proibidos pela igreja. Então, há dois lados aí para se pensar essa repercussão. Quando a gente ouve falar de Maquiavel, geralmente o pessoal destaca que ele trouxe essa separação entre política e moral. É essa que é a originalidade dele? É isso que é o mais marcante da obra dele, política? Bom, eu acho que esse é um ponto dos mais interessantes do Maquiavel. Eu teria dificuldade para afirmar, categoricamente, que ele separa filosofia e moral. Vou tentar problematizar um pouquinho isso. Mas eu acho que sim. Acho que esse é um dos pontos que tornam o texto do Maquiavel atual, inclusive. Acho que esse é um dos pontos que, talvez, mais relevantes no legado. Não exatamente na obra do Maquiavel, mas no legado. Bom, acho que no texto em geral, mas eu poderia pensar uma passagem do Príncipe, que é a obra mais conhecida, em que ele vai dizer que há uma diferença muito grande entre como se vive e como se deveria viver. E que ele vai se dedicar a como se vive, ou como as coisas são. Ele chama isso de a verdade efetiva das coisas. Então, a gente sabe que esse como se deveria viver é um ponto importante da ética, ou da filosofia moral. E o Maquiavel, efetivamente, não vai se dedicar a como nós deveríamos viver. O que interessa ao Maquiavel é como a gente vive, e como as coisas, como a política funciona. Eu acho que aí é uma escolha, é um recorte que ele faz, e que é muito efetivo no texto dele. O que não significa, necessariamente, que, às vezes, como o Maquiavel é tomado, principalmente numa leitura de um Maquiavel maquiavélico, o que não significa que vale qualquer coisa. Ou, enfim, não sei se é possível abrir mão de toda a moralidade. Acho que esse é um ponto mais complicado. E aí eu poderia pensar alguns momentos do texto do Maquiavel em que ele não nos deixaria ir por esse caminho. Que, por exemplo, no próprio príncipe, ele vai analisar os tipos de principado. E aí chega um momento em que ele analisa os príncipes que se tornaram príncipes pela via do crime. E ele dá dois exemplos, um que funcionou e o outro que não funcionou. E ele vai dizer que o que, bom, desses dois exemplos, um não funciona, então esse lado, essa opção não é segura, né? E o que funciona, ele até se torna príncipe, mas ele não alcança a glória. Então, a glória, a grandeza são coisas importantes para o Maquiavel. Então, eu acho que ele vai construindo uma argumentação no sentido de que esse não é o melhor caminho. Então, há opções melhores, há soluções melhores. Acho que no método dele, que é partir dos exemplos históricos, há exemplos históricos melhores do que esse. Poderia citar também o exemplo que aparece na arte da guerra, né? Quando ele vai falar que a arte da guerra, ela precisa, esse uso precisa ser público, não é? Não pode haver uma apropriação privada da arte da guerra. E aí ele dá o exemplo do Júlio César, não é? Da guerra civil entre os dois cônsules romanos, entre Pompeu e o Júlio César, e ele vai dizer, olha, o Júlio César até ganhou, ele teve êxito, mas isso não se compara à glória das conquistas romanas alcançadas quando a arte da guerra era empregada pelo bem da república, e não pelo bem de um homem privado. Eu acho interessante que fica parecendo que quando ele fala assim, não, não vou falar de como deveria ser, mas como as coisas são. Aí falta a pergunta seguinte, que é aquela que o filósofo sempre faz, e como as coisas são, Maquiavel? E eu acho que você, de certa forma, fez essas perguntas, quando você vai analisar as dimensões cosmológicas, a visão do cosmos que havia dentro do contexto do Maquiavel, a concepção de história, porque você vai perceber que quando ele descreve como as coisas são, tem todos esses pressupostos, existe uma armação de pressupostos que talvez não se enquadrem muito bem no que a gente chamaria como as coisas são hoje em dia. Faz sentido isso? Talvez porque como se vive hoje não é exatamente como se vivia no tempo do Maquiavel. Há mudanças importantes aí. Então, mas a ideia, talvez, é que esses exemplos históricos, porque o método que o Maquiavel utiliza é a ideia de que a gente não muda tanto assim. A gente tem mudanças importantes do tempo do Maquiavel para cá, mas dentro das relações políticas, há situações que são parecidas. Bom, por exemplo, eu acabei de usar um exemplo do Maquiavel em que ele cita os cúnsules romanos. Ele está recorrendo a um exemplo de algo que acontece, enfim, 1500 anos antes dele. Então, acho que essa apropriação é o método que ele utiliza e a ideia de que a gente pode usar a história como ferramenta para entender como que a política funciona. E é claro que, ao longo da história, a gente vai ter momentos que são diferentes uns dos outros. Mas há de ter, digamos assim, nessa gama toda de acontecimentos históricos, algo que possa servir como um recurso, como uma ferramenta que nos ajude a pensar o problema político da vez, a enfrentar o acontecimento do presente. Acho que eu iria um pouco nesse sentido. Eu vou te perguntar, então, sobre o livro O Príncipe. Geralmente, toda a visão geral que as pessoas têm do Maquiavel é em torno desse livro, geralmente só reconhecem esse livro. Eu queria que você me explicasse um pouco por que esse livro fez tanto sucesso e o que é? Qual era o objetivo de Maquiavel com esse livro? Bom, essa passagem que eu mencionei, do como se vive, como se deveria viver, está nesse livro. Há outras passagens muito importantes que constituem esse texto também, mas talvez o legado o que torna esse texto tão importante, tão memorável, têm sido talvez as polêmicas. O livro foi indexado algum tempo depois. O Frederico, o rei da Prússia, escreveu antes o Maquiavel, justamente a parte do príncipe. E há uma crítica importante que o Maquiavel faz à religião cristã, que talvez essa crítica seja até mais explícita no outro texto, no discurso sobre a primeira década de Tito Livre, mas ela está também presente no príncipe, que é a ideia de que a religião pagando os antigos eram mais apropriadas as ações políticas. Enfim, então eu acho que seriam várias as razões que colocam esse texto especificamente em destaque. Falando do conteúdo, Maquiavel abre esse texto falando, ele diz que vai tratar os principados e que vai... E aí ele começa apresentando os tipos de principado. Então, a primeira parte do príncipe são os tipos de principado. Mas a grande preocupação no texto é a possibilidade da invasão e o que fazer para não ser invadido ou seja, o tema que aí é um reflexo talvez do próprio contexto que ele está escrevendo, mas a grande preocupação é essa. Isso faz esse texto um texto muito importante, porque o que fazer para não ser invadido ou o que fazer para ter êxito numa conquista, na conquista de um território, para anexar um outro território. E aí ele se dedica a pensar possibilidades das mais diversas, desde anexar um território em que a língua é diferente, em que a cultura é diferente ou não. Então, acho que essa primeira parte do príncipe é bastante relevante e se torna interessante, digamos assim. E na segunda parte do texto, eu poderia chamar assim, tem uma parte em que ele vai tratar os tipos de tropa e ele defende tropas próprias, por oposição ao uso de tropas mercenárias, que era mais comum no tempo dele. e depois entra justamente nessa discussão da questão da prudência. E aí que entra essa questão de como se vive, é muito diferente de como se deveria viver. E esse texto assume algumas polêmicas que são importantes. Por exemplo, aí que na sequência disso vem o capítulo sobre ser amado ou temido. e o Maquiavel dá uma resposta diferente da resposta tradicionalmente dada a essa pergunta. Essa pergunta não é a original, ela está, enfim, ela está no texto do Cícero. Então, é uma pergunta bastante antiga, mas, e que já havia sido respondida por muita gente. Enquanto a resposta tradicional é melhor ser amado do que temido, a resposta do Maquiavel é bom, se for possível as duas coisas ao mesmo tempo, mas se não for possível é melhor ser temido do que amado. Então, ele assume algumas polêmicas, ele tem boas justificativas para essas respostas, e eu acho que indo para a última parte do texto, ele trata uma questão que talvez até ali tenha sido um pouco menos prezada na filosofia, que é a questão da contingência. Então, ele vai pensar a política como circunscrita no campo da contingência e como lidar com as alterações que são próprias desse terreno da contingência. então, o penúltimo capítulo é justamente sobre a fortuna, que seria justamente o termo que ele usa para tratar dessas variações das circunstâncias. Então, acho que isso também não que fosse uma novidade tratar a fortuna, o termo e o uso desse termo é recorrente, mas pensar a política marcada pela contingência e pensar maneiras de lidar com essa contingência, a maneira como o Maquiavel faz isso é muito interessante. É muito interessante você falar do, usar o termo contingência. Eu queria que você explicasse mais atidamente para o nosso ouvinte que talvez não conheça a obra, o que significa no Maquiavel esses termos fortuna e virtu, porque a gente fala não em português que fortuna parece, não traz o significado que tinha para o Maquiavel. É, você tem toda razão. O Maquiavel recorre a, esse termo ele aparece ao longo da tradição e normalmente se recorre a ele pela via dos romanos, ou seja, desde os antigos romanos que tinham a fortuna como uma das deusas. Ali ainda é uma deusa do destino, ou depois ela vai ganhando esse formato de acaso, da sorte, ao princípio a fortuna é uma deusa boa, a ausência da fortuna que traria os infortunos. Então, enfim, para falar da origem do termo, a origem do termo vem daí, mas sobretudo no período do Renascimento, esse termo começa a ser usado num sentido um pouco mais de uma abertura um pouco mais, nesse sentido mesmo de acaso, essa acepção de acaso ela vai, ela se torna mais forte do que a ideia de destino, porque a ideia de destino é como se estivéssemos fadados aquilo. Então, pensar na política é como se pensar que as coisas já estariam determinadas, mas quando a gente pensa o acaso ou a sorte ou a alteração dos acontecimentos, algo fortuito, esse termo fica um pouco mais leve e eu acho que é justamente aí que o Maquiavel se inscreve, acho que é justamente e acho que ele até força um pouco esse sentido, ele consolida talvez essa acepção, porque faz muita diferença do ponto de vista político, bom, pensando a guerra, que é uma coisa muito importante para o Maquiavel, ir para a guerra pensando que o destino está traçado e ele é independente do que os homens fizerem ali, ou seja, o resultado está posto, enfim, ele não depende dos atores, é muito diferente de pensar que a ação humana tem a sua efetividade, não é? Então, é isso que vai fazer bastante, é isso que eu acho que é uma mudança que ocorre e que o Maquiavel investe nisso, não é? para que a ideia de que nós somos responsáveis, pelo menos por uma parte das coisas que nos acontecem. Então, a única coisa que a gente sabe da fortuna é que ela altera as circunstâncias, para melhor ou para pior, não é? E essa alteração das circunstâncias, então, pode trazer dificuldades ou oportunidades. A virtude seria justamente a capacidade de se preparar para essas alterações da fortuna, seria uma habilidade de reagir a tempo, não é? Porque não fazer nada é uma ação, não é? Então, é de reagir a tempo, de escolher o melhor caminho para a comunidade política. Então, é por isso que é um par conceitual, não é? A virtude ela seria essa habilidade de reação às variações impostas pela fortuna. Eu vou fazer uma pergunta que, eu não sei se você vai responder, mas você disse que faz sentido responder isso ou não. Você fez todo um trabalho mostrando a relação entre a virtude, problematizando a relação entre a virtude no Maquiavel e a ideia de virtude cristã. Dá para comentar as diferenças como o Maquiavel desconstrói a ideia de virtude cristão, como ele redescreve no trabalho dele nesse conceito de virtude? Dá, são duas, são coisas muito diferentes. Então, essa virtude seria uma habilidade política de reação às mudanças de circunstâncias. E as virtudes cristãs são as virtudes, não é? A caridade, a bondade e não necessariamente elas são as melhores opções de ação a todo momento. então, acho que aí é um rompimento muito definitivo do Maquiavel com a religião cristã mesmo. Então, e aí eu acho que boa parte das críticas ao Maquiavel, não exatamente no tempo dele, porque acho que no tempo dele ele só foi lido pelos seus pares, mas depois que ele morre e o texto circula um pouco mais, não é à toa que rapidamente o príncipe é indexado. Mas, enfim, mas falando da virtude especificamente, vou tentar deixar isso mais claro com um exemplo. Por exemplo, Maquiavel pensa que eu posso pensar um governante ou um príncipe, para ficar nos principados aqui. Eu posso pensar um príncipe de habilidades medianas, o Maquiavel usa o termo ordinário, ou seja, ele não tem nada de extraordinário, e o governo desse príncipe pode durar a vida inteira dele, sei lá, 50 anos, acho que isso nem era possível no tempo do Maquiavel, mas, enfim, vai durar a vida inteira do príncipe sem que nenhum, sem nenhuma perturbação, digamos assim, ou seja, sem que ele tivesse que reagir a nenhuma grande alteração histórica, digamos assim, e ao mesmo tempo eu posso ter um príncipe de virtude, ou seja, que tem habilidade para lidar com essas variações, para reagir, e esse príncipe de virtude, ele pode, talvez em pouco tempo de principado, enfrentar um problema tão grande, tão drástico, uma variação da fortuna tão imponente, que ele não tem virtude suficiente para lidar com aquela nova circunstância, e mesmo tendo mais virtude, por exemplo, que um outro príncipe que passou a vida inteira sem maiores problemas, esse príncipe de virtude pode cair, então, veja bem, essa habilidade, essa virtua, essa ação humana, digamos assim, ela faz muita diferença, porque a ideia de que o príncipe que não tem virtua, ele conta com a benevolência da fortuna, então, ele não conta com sua própria habilidade, ou capacidade, mas ao mesmo tempo, não necessariamente isso é suficiente para, em definitivo, para resolver todo e qualquer problema que ele possa enfrentar, e aí, falando da diferença dessa virtu para as virtudes cristãs, as virtudes cristãs, elas são relevantes na medida em que o príncipe é julgado por elas, então, não é que ele pode ignorá-las totalmente, acho que essa questão é parecida lá com o ponto inicial que a gente viu do como se vive, do como se deveria viver, porque é claro que se o príncipe pratica todos os vícios cristãos também, ele também não dura, ele não consegue se manter, então, mas esse critério das virtudes cristãs não é o critério mais seguro para orientar, digamos assim, as ações do governante para que ele se mantenha, e quando eu falo para o príncipe se manter, a preocupação do Maquiavel não é só com o governante, a preocupação é que compensar se esse governante cai, isso enfraquece, isso cria uma crise política, uma crise que isso pode produzir, uma crise muito grave e isso fragiliza aquela comunidade política e isso pode acontecer a tal ponto ela ser invadida, conquistada, dominada, destruída, então não diz respeito só à figura do governante, mas a vida civil, essa que é a grande preocupação. Muitas vezes as pessoas identificam erroneamente o Maquiavel com o absolutismo por conta de uma leitura do príncipe somente isolado ou até recortado, uma leitura muito parcial. O que é o repubblicarismo do Maquiavel? Sobre o republicanismo, o Maquiavel, pensando lá no começo, a participação que o Maquiavel tem enquanto secretário de Florença, quando ele integra a chancelaria de Florença, era num governo republicano. O círculo de debate do Maquiavel é em torno do republicanismo. Mas o que interessa, acho que o grande, o Maquiavel se insere, ele integra uma longa tradição que se propõe a pensar as formas de governo. E aí, uma das formas de governo muito presentes no tempo dele é justamente o principado. Ele não poderia ignorar isso. acho que talvez a primeira coisa que eu precisasse fazer para a gente falar um pouco disso é falar um pouco de o que é um principado e o que é uma república para o Maquiavel. Ele abre o príncipe dizendo que todos os estados foram ou são repúblicas ou principados. Para quem está inserido numa longa tradição das formas de governo, essa frase ou seja, dizer que só houve e há repúblicas ou principados já pode parecer estranha a princípio. Mas a gente vai entender isso. Por principado, ele entende a meu ver aquelas comunidades políticas em que há um ele tira esse termo do latim que é o príncipe. O príncipe é o homem primeiro do corpo político. Então, o príncipe aqui não é o filho do rei para começar. O príncipe é o governante e é um governante numa comunidade política em que todos estão submetidos à autoridade do príncipe. Isso é muito diferente de um governo de leis. Então, ele está pensando república por oposição ao principado. Enquanto no principado todos estão subordinados à autoridade do príncipe, numa república todos estão subordinados às leis, às instituições. O Maquiavel usa o termo ordenações. Então, essa é a grande diferença. Por isso, ele usa república como sinônimo de liberdade. Então, ele vai dizer povos acostumados à liberdade por sinônimo de república. Então, ele pensa um povo livre ou um governo livre ou liberdade como república. E, no principado, essa ideia de subordinação ao governante. Eu estou dizendo isso muito em linhas gerais. Se a gente aprofunda um pouquinho, uma leitura possível aqui seria que talvez o critério para o Maquiavel é a ideia de igualdade para a definição da liberdade. Então, vamos pensar aqui que toda lei restringe a nossa liberdade. Então, em termos absolutos, pensando na liberdade de fazer o que eu quiser, qualquer lei ela diminui essa liberdade, ou pelo menos ela restringe um pouco essa liberdade. Então, numa comunidade política em que há necessidade de leis para que as pessoas consigam diminuir os conflitos ali dentro, para que seja possível diminuir os conflitos, eu preciso de leis e, para o Maquiavel, talvez a ideia de que nós, na República, nós estamos igualmente, as pessoas estão igualmente subordinadas a essas leis. E o fato de estarem igualmente subordinadas às leis é o que a gente pode pensar numa liberdade política. Então, apesar de haver uma restrição da nossa liberdade na comunidade política, se essa restrição é a mesma para todo mundo, eu posso falar em liberdade política. Mas, no caso do principado, as pessoas estão subordinadas ao príncipe, que foi o meu ponto de partida. Mas, isso pode ser muito diferente de um principado para o outro. então, o Maquiavel começa, ele vai, os primeiros capítulos do príncipe, ele vai definir os tipos de principado. E eu posso pensar em principados, em uma tirania, por exemplo, em que todos estão sujeitos à vontade arbitrária do tirano, mas eu também posso pensar até o principado civil, o principado civil em que é um regime de leis, mas não há exatamente igualdade, a gente pode pensar que no máximo essas leis, elas normalmente não são aplicáveis ao príncipe, então, não há igualdade nesse modelo constitucional. Então, acho que essa diferença é crucial para a gente pensar essas formas de governo no Maquiavel, mas, tá bom, se a gente sai do príncipe e vamos pensar a república, o Maquiavel está inserido nessa tradição das formas de governo, e a grande questão dessa tradição é qual é a melhor forma de governo. Desde os antigos, a resposta é que é o governo misto, e essa resposta do governo misto, o que é então um governo misto? E esse governo misto também pode ser muito diferente. Por quê? Porque, pensando as formas simples de governo, basicamente são monarquia, que é um governo reto de um, aristocracia, que é, quando eu digo reto, é um governo onde aquele que governa, governa pelo bem comum, pelo bem público. A aristocracia, governo reto de poucos, e a democracia é o governo reto da multidão, de muitos. E as formas corrompidas dessas três formas retas, ou seja, a forma corrompida da monarquia é a tirania, a forma corrompida da aristocracia é a oligarquia, e a forma corrompida da democracia seria a democracia corrompida, enfim, termos diferentes vão aparecer, estou falando de um quadro geral, e termos diferentes vão aparecer em cada um dos pensadores. O Maquiavel menciona esse quadro, e ele descarta as três formas corrompidas, e ele usa justamente o modelo da República Romana, que era um modelo de governo misto que era uma mistura dessas três formas retas, então, da monarquia, aristocracia e democracia. Bom, mas como assim uma mistura de formas simples e como que isso funciona na prática, como que é isso? Bom, no primeiro momento, para que isso? Ao longo dessa tradição e para o Maquiavel também, as formas simples se corrompem muito rapidamente na sua forma oposta, então, a monarquia se corrompe muito rapidamente, se converte muito rapidamente em tirania, a aristocracia se converte muito rapidamente em oligarquia, então, essas formas simples se corrompem muito rápido. Para fazer com que essa forma dure de maneira íntegra ou demore mais tempo para se corromper, pensa-se o governo misto como uma forma de durar mais, de maior durabilidade dessa forma de governo. E o grande exemplo dos antigos, para a gente mostrar o quanto essa tradição é antiga, o grande exemplo antes da República Romana era a Constituição de Esparta. Maquiavel menciona essa Constituição e diz que ela teria durado mais de 800 anos. Ele vai falar, ele usa o termo lacedemônios, então, ele vai falar da Constituição dos lacedemônios, mas, apesar dela ter durado tanto, ele ainda considera, assim como, enfim, desde o Políbio, o Cícero, enfim, desde o tempo em que se vivia a República Romana como a melhor Constituição. Essa Constituição de Esparta, que era considerada a melhor de todas, até a Constituição dos Romanos, que, em seu próprio tempo, já era considerada a melhor Constituição e era justamente uma mistura de monarquia, aristocracia e democracia. Bom, como que isso acontece, então, na prática? Basicamente, aqui, por três instituições. O consulado, que teria, no caso dos romanos, tinham dois cônsules, mas eles poderiam se substituir, ele podia substituir o outro. então, o papel era o papel monárquico. A outra instituição era o Senado e o Senado abrigava justamente a aristocracia e a outra instituição era o Tribunato da Plebe, que reunia, digamos assim, a multidão. Portanto, institucionalmente era a forma simples denominada democracia. Esse Tribunato da Plebe, que foi alcançado a duras penas, conquistado a duras penas, por Machiavel, ele completa a Constituição Romana, porque a partir da instituição do Tribunato da Plebe, cada parte da sociedade tem um lugar nas suas instituições. Então, esse é, digamos, o modelo histórico que é utilizado pelo Machiavel. O fato de ser uma constituição mista, o fato de ser uma constituição que mistura essas formas simples, isso tem um objetivo de durabilidade. Para o Machiavel, Roma alcançou mais do que isso. Roma, a República Romana, alcança a grandeza e a glória. Mas, de fato, ela acaba se corrompendo mais rapidamente do que, por exemplo, a Constituição de Esparta. Romana, mas quando ele pondera essas constituições, ele ainda considera melhor a Constituição Romana. Então, mas isso dá para a gente entender um pouco a maneira como ele também pensa a corrupção. Ele pensa a corrupção pela via institucional. Então, é a corrupção, bom, Roma é também um exemplo de como que essa Constituição se corrompe mais tarde. A gente vai falar aqui da guerra civil entre dois cônsoles e a primeira coisa que acontece aqui é fechar o Tribunato da Plena e mais tarde o próprio Senado. Enfim, com a morte de um dos cônsoles do Pompeu, Júlio César, segue sozinha aqui. E daí é um passo para, é o último suspiro da República até que ela se torne império. Pelo desenho que você faz, desenho histórico, fica claro que para Maquiavel a corrupção faz parte do jogo em termos históricos. As formas de governo se corrompem. É isso? É isso. O que é possível fazer é prolongar esse postergar, digamos assim, esse processo de corrupção. Então, a ideia de que não é, seria necessário, é possível postergar, mas não é possível impedir em absoluto que esse processo se instaure. É possível pensar coisas, Maquiavel, como a ideia de refundação, como a ideia da retomada, digamos assim, da origem dessas instituições, reforçar, como um reforço dessas instituições na hora que as coisas começam a dar errado. então, haveria aqui mecanismos para uma retomada, mas eles são muito difíceis de serem implementados. Então, o mais seguro seria pensar, do ponto de vista institucional, uma maneira de, uma constituição mais durável mesmo, menos suscetível a essa, a corrupção da sua forma. Então, essa que seria a melhor alternativa. Quando a gente pensa em Maquiavel hoje, como que dá para avaliar a influência e a atualidade dele? Eu acho que foi justamente esse método do Maquiavel de recorrer à história, de pensar a verdade efetiva das coisas para usar o termo que ele mesmo usava, acho que esse é o ponto de partida para a relevância do pensamento de Maquiavel. Mas, há vários outros aspectos e os textos tratam política ou viver de vida ou a vida civil com tanta agudez que se tornou uma base teórica consistente para refletir sobre questões mais atuais. Só para, bom, eu poderia pensar as publicações a título de exemplo, as publicações sobre Maquiavel no Brasil. Na última década, um dos temas mais recorrentes foi o dos conflitos políticos. Os conflitos ganharam a cena aí nas nas publicações brasileiras sobre Maquiavel. E há uma passagem importante na Maquiavel que diz que os grandes querem dominar e oprimir o povo e o povo não quer ser dominado e oprimido pelos grandes. Então, essas dissensões e o tema dos humores que grandes e povo, isso sei lá, ao longo da última década, esse tema foi um tema bastante retomado, assim como o tema da liberdade política, talvez mais recentemente do papel e o lugar do povo nas instituições e também o problema da corrupção. Então, eu tendo a pensar que a cada momento, a cada momento histórico, é possível, Maquiavel parece fornecer ferramentas teóricas para que nós possamos pensar os problemas políticos do nosso tempo. Uma pesquisa rápida sobre os temas das publicações no Brasil sobre Maquiavel na última década parece de uma certa forma corresponder a alguns dos nossos problemas mais recentes. É muito curioso como o Maquiavel vai se desdobrando, as pessoas vão retirando o tema dele, porque quando eu fazia mestrado, a grande novidade era o republicanismo, o tema do republicanismo estava muito forte na abordagem do Maquiavel e parecia ser alguma coisa quente. A questão da razão de Estado justamente pelo trabalho do professor Roberto Romano em torno desse tema dialogando também com o Maquiavel o recém falecido professor Roberto Romano que fez um trabalho muito interessante com esse tema da razão de Estado. Então parece que quando você vai no Maquiavel ele é fonte para pensar muitas coisas e a gente pode aplicar de diversos modos, tem muita coisa para aprender com ele. Eu queria te fazer uma pergunta talvez mais pessoal queria te perguntar o que que te fez tomar Maquiavel como o seu tema ou seu caminho porque você vem estudando ele desde o mestrado me parece e fez doutorado e continua trabalhando com ele o que que foi que te pegou no Maquiavel acho que é justamente essa agudez do pensamento essa ideia de que acaba apesar de estudar Maquiavel há muitos anos acho que desde 2000 eu venho estudando Maquiavel e essa apesar disso sempre que eu tenho um novo problema é algo que incomoda algo que eu leio Maquiavel e eu encontro coisas que eu não tinha percebido antes então retomar o texto Maquiavel sempre traz algum elemento novo alguma mesmo sei lá capítulos que eu quase sei de cor eu ainda consigo pensar questões novas e eu acho que é muito isso acho que a gente lê o passado para pensar o presente então acho que as questões novas elas vêm dos nossos problemas atuais e é muito interessante encontrar ferramentas ou exemplos ou uma possibilidade de partindo dali porque não é uma cópia você não vai ter uma resposta pronta mas vai ter elementos que fomentam uma reflexão que ajudam numa reflexão sobre temas que são nossos problemas que são nossos é sabe que nessa resposta parece que já vem uma concepção do que é atividade do filósofo e eu vou passar para as três perguntinhas que eu faço para todos os convidados acho que a gente já tem um percurso bom tá certo se você quiser falar alguma coisa também que a gente esqueceu de falar tem muita coisa claro que a gente não fechou mas a gente tem um percurso já bom e eu vou passar então para as três perguntinhas a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é o que é filosofia essa pergunta é complicada eu diria que é transitar pelas grandes questões da humanidade tentando organizar a possibilidade de resposta em um discurso crítico ou seja seria reagir ao que está posto no mundo de forma crítica seria questionar a realidade organizar isso de uma forma a contribuir para pensar para melhorar a realidade das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente qual você considera mais importante o Newton eu conheci o Newton quando eu estava na graduação acho que no primeiro ano da graduação ainda em um evento que ele organizou sobre na universidade que se chamava pensar a república e ele organizou um livro depois a partir desse evento e foi uma oportunidade muito interessante de ouvir tudo aquilo era um evento num auditório gigante que estava absolutamente lotado cheio de gente sentada no chão para assistir e a fala do Newton Binhoto foi muito interessante e eu fiquei muito interessada no tema e acho que até foi aí que eu me interessei com o Maquiavel também essa imagem ela ainda é impactante para mim então eu diria o Newton Binhoto mas enfim mas eu poderia mencionar também as filósofas acho que eu não poderia deixar de falar de filósofos e algumas delas que enfim nem trabalham exatamente filosofia política ou Maquiavel coisas que eu trabalho que eu acompanho mais de perto mas que eu admiro muito como a Lívia Guimarães a Thelma Birchel Patrícia Kauark Esther Weisman a professora Maria das Graças de Souza também a Tereza Calvé então foram filósofas que eu tive contato na graduação algumas mais tarde como a professora Maria das Graças de Souza e que não só pelo trabalho pela carreira pela obra pelo legado que deixam pelo impacto das falas mas ou seja não só pela carreira mas porque representatividade faz muita diferença então não poderia deixar de mencioná-las porque são referências para mim até hoje então enfim acompanho a carreira delas os prêmios enfim acho que são inspiração é curioso quando eu falei do republicanismo eu estava lembrando do binhoto mesmo de como ele apareceu com o nome e trazendo Maquiavel e trazendo o tema do republicanismo eu também a primeira vez que eu vi ele talvez tenha tido um impacto como você descreveu a terceira pergunta que eu faço para todos os convidados é qual sua filósofa ou filósofo favorito acho que depois de tudo que eu disse não dá para enfim Maquiavel não tem não tem não tenho como dizer outro acho que enfim essa ideia ideia de de ter uma uma fonte ali que me permite os problemas mudam e eu a partir dos mesmos textos consigo pensar problemas novos isso faz Maquiavel o meu autor preferido eu queria pedir então professora indicações para os nossos ouvintes o que você quiser indicar de filme livro música o que você achar interessante indicar para os nossos ouvintes vou indicar alguns textos aqui que são relacionados ao Maquiavel o primeiro deles é justamente uma biografia de Nicolau Maquiavel do Roberto Ridolfi é um texto já antigo mas muito interessante assim falando de publicações recentes aí tem duas do ano passado uma mais introdutória que é sobre liberdade política que é do professor Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros publicação de 2020 e também queria indicar uma publicação recente do Newton Binhoto que é o Brasil a procura da democracia é uma publicação de 2020 e é bom esse não é sobre Maquiavel esse é sobre o Brasil mas é interessante que é um especialista em Maquiavel que usa um pouco desses recursos essas ferramentas esses recursos teóricos que a gente estava conversando aqui para pensar o Brasil e ele chega até o Bolsonaro então ele passa pela ele vai discutir a nossa república e ele chega até até a agenda até agora então bastante interessante e também queria mencionar três edições do Príncipe o Príncipe em língua portuguesa ele tem algumas edições que são ruins ou porque são recortadas ou porque tem problemas mesmo então enfim é um texto bastante editado mas que nem sempre as edições são boas então eu queria mencionar três edições que são boas que são muito boas a primeira delas que é mais antiga é uma uma edição que foi revisada pela professora Patrícia Aronovitch que na verdade não foi só é a revisão de uma coleção não é só o Príncipe mas também outras obras como o discurso sobre a primeira década de Tito Lívio a história de Florença a arte da guerra essa revisão essas traduções revisadas pela professora Patrícia Aronovitch saíram pela Martins Fontes também queria mencionar duas outras que são traduções bilíngues do Príncipe é sempre bom nesses autores polêmicos quando a gente tem a oportunidade de uma edição bilíngue eu acho que mesmo para um autor para um leitor iniciante isso é interessante porque via de regra elas são mais bem cuidadas então queria indicar duas uma delas é uma tradução do Diogo Pires Aurelio que saiu em 2017 é bilíngue pela editora 34 e uma tradução do José Antônio Martins também é uma tradução bilíngue ela já era ela era mais antiga mas saiu uma segunda edição no ano passado em 2020 pela editora Ebra eu vou fazer eu vou fazer minhas indicações eu queria indicar um texto do professor da Flávia Benvenuto e eu vou indicar você pode procurar os artigos dela que são sempre instigantes mas tem um que eu acho muito interessante que é o Maquiavel do Cosmos medieval ao renascentista a fortuna e a circunstância da liberdade eu acho muito interessante esse trabalho que você faz em torno da noção de virtu e essa essa dimensão da história eu vou indicar também para quem quiser ir atrás de algo para pensar isso eu fico lembrando no Cosélet o futuro passado contribuição à semântica dos tempos históricos que tem uma parte se eu não me engano se eu me lembro bem tem uma parte dedicada em diálogo com Maquiavel e eu vou fazer indicação também dos textos vale a pena procurar os textos do professor Roberto Romano sobre a questão da razão do Estado há um ensaio maior mais organizado dentro do livro O Desafio do Islã e Outros Desafios um texto sobre Maquiavel e que se aproxima dessa questão também eu acho que acaba sendo uma indicação interessante e aí gente tudo jóia? a gente teve alguns problemas técnicos nessa gravação então a gente perdeu no final uma resposta que a professora Flávia deu explicando como aquela frase que se atribui a Maquiavel os fins justificam os meios não aparece na obra de Maquiavel na verdade um problema de tradução e ela explicou também um problema em torno de você colar ao nome de Maquiavel o adjetivo maquiavélico então infelizmente a gente perdeu essas respostas mas eu queria também corrigir minhas indicações porque eu esqueci da obra do professor Roberto Romano razão de estado e outros estados da razão então quem quiser procurar na obra do professor Roberto Romano onde ele trata melhor de razão do estado é isso gente muito obrigado até a próxima então ei gostou do nosso episódio apoia a gente lá no Catarse é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop O shutopi P P P P P P P P P